Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez estou aqui no PKXD Porque no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, a gente vai trabalhar aqui no PKXD Só que é o seguinte gente, antes eu quero ver, ó, quem consegue deixar o like e se inscrever no canal Enquanto eu mando o salve pra 3 pessoas, então se prepara porque eu vou mandar o salve e você tem que deixar o like e se inscrever Então vamos lá, um salve primeiro pra Maju Matos, também um salve pra Isabela Santos e um salve também Um salve também, também, também Deixa eu ver aqui, um salve pro Luiz Felipe Então é isso, ó, se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, me segue lá no Instagram Porque pode ser você que vai ganhar um salve, tá? E também, se você conseguiu deixar o like e se inscrever antes de eu mandar o salve Comenta aí embaixo que eu vou tentar dar o coraçãozinho Comenta assim, consegui, beleza? Conseguiu o cupido do desafio que eu vou dar coraçãozinho em alguns comentários Então, gente, seguinte, no vídeo de hoje a gente está aqui no PKXD Porque vocês me perguntam muito como ganhar dinheiro aqui no PKXD e tudo mais Mas, vamos lá, a gente vai fazer todas as manhãs de ganhar dinheiro aqui Só que, ó, tem um pet aqui pra abrir, gente, e agora? Vou abrir Sabe por que eu estou com tanto pet? Que eu estou tentando pegar um pet que não é raro Que, os pets do começo Então vamos ver se esse aqui a gente pega um pet tipo gatinho Porco, não sei, vamos ver Gatinho! Nossa, ele é rosa ainda Vai ser uma gatinha Olha só que fofinho Gostei Olha só que bonitinho Eu queria um pet assim, gente Queria um pet que não é dos raros Porque eu já peguei os pets raros aqui, ó Eu peguei vários Vou mostrar pra vocês que eu tenho um monte Vocês sabem que eu tenho um monte Tenho aqui o Frederico, que é o último, né, que eu botei Que veio o jacaré também, ó Tem búfalo, tem javali E tem o rinoceronte Porco-espinho, tá vendo? Então eu não tinha esse pet aqui ainda do gato Então dei sorte Vamos mudar o nome Vamos colocar o nome dessa gatinha de... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar Uma gatinha Então vai se chamar Lilica Calma aí Assim, Lilica Pronto Lilica Ok Então agora A gente coloca o que da Lilica? Vamos colocar Um fone de ouvido Tipo assim? Não Deixa eu ver Esse aqui, o fone de ouvido de gatinho Na Lilica Que é um gatinho Mas aí fica feio ali na orelha dela Tadinha E esse aqui? Ah, buga na orelha Mas esse ficou bonitinho também Que tal esse aqui? Ah, mas esse aqui não dá pra ver direito Que é um gatinho Depois quando ela crescer Talvez, né? Que tal o óculos de coração? Só Hum... Acho que eu vou deixar a Lilica sem nada, gente Sem colocar nada Ó, tem um bonezinho também Não, vou deixar a Lilica assim mesmo Que ela é muito fofinha Então tá Agora, meu Cara Chega de pet por enquanto E vamos lá Vamos trabalhar pra sustentar os pets, né? Porque a gente tá Só que Adotando Adotando E não consegue pet E não consegue dinheiro mais, né? Enfim Tudo bem que eu tenho bastante dinheiro Tá bom, galera? Porque eu sou youtuber do PKXD Então eles mandam dinheirinho pra gente Pra ajudar a gente a gravar os vídeos Mas mesmo assim Às vezes eu fico jogando aqui no servidor, tá? Então eu faço algumas coisas Que nem esse aqui Que é a missão do robozinho Vamos lá Ele manda a gente pegar as coisas aqui E a gente tem que pegar É isso Essa é a primeira forma Que a gente vai usar de ganhar dinheiro aqui Vamos lá Ó A gente vem aqui Pega as frutinhas da árvore, né? Precisa de 10 Essa aqui eu acho a mais chata de pegar Ainda mais quando eu tô com esse negócio de pular Com essa armadura Fica mais difícil Aqui a gente pega também as melancias Tá vendo? Precisa de melancia Cadê? Cadê? Preciso de mais Da plantinha da árvore Só mais uma da árvore Ai, gente Tô bugando na hora de andar Calma aí Assim, pronto Agora sim Vamos lá Vamos lá Eu vou Eu vou Ó, pronto Peguei Peguei a última Agora tem os abacaxis E as melancias Pra gente pegar Aqui vou aproveitar pra pegar É... Aqui, ó Ó, tomar essa bebida Que me deixa pulando Muito alto Ó, lá Tchau, tchau, tchau Porque eu uso armadura, né, gente? Então facilita um pouquinho Mas também dá pra ganhar dinheiro De qualquer forma Sem... Sem ter tudo isso, né? É só andar um pouquinho mais Mas eu também Não sei se vai tão mais longe Assim as armaduras Não Não sei, galera Mas vamos ver Aqui Boa Aqui mais abacaxis Faltam Quantos abacaxis? Lá do outro lado da praia Vamos correr O bom é que dá pra fazer isso, ó Dá pra gente atravessar a praia Num pulo, ó Dois pulos A gente atravessa a praia Ah, é muito top, gente Ah, pronto Enfim Ó, conseguimos Então vamos lá Vamos lá Agora a gente entrega pro robozinho E aí a gente vai ganhar as moedinhas Também dá pra gente ganhar mais ainda Se a gente assistir os videozinhos de propaganda, né? Então olha aqui Vamos entregar E olha só Se eu não assistir o vídeo Eu ganho Eu ganho 350 moedas E se eu assistir Eu ganho 525 É, por enquanto Vamos ficar com 350 Pra não ter que assistir o vídeo Mas é só pra vocês entenderem E também a Lilica vai crescendo Olha só Vocês podem ver que a barrinha da Lilica subiu um pouquinho Então é bom você jogar É, com o pet, né? Pra ele ir crescendo Os meus pets aqui, ó Como eu tava jogando Eles foram tipo Ó Nível 3 Nível 3 O Geraldo já era nível 3 Porque o Geraldo não é raro E ele foi antes da atualização A Jurema também Mas, ó O Jeremias cresceu A Joana cresceu A Cleide cresceu O Ronaldo cresceu O Danilo cresceu O Carlos e o Alfredo Tamo tudo no nível 3 Ainda tem como ir pro 5, né? Mas Demora Tem que trabalhar muito Muito Então Vamos lá Ainda mais eu que tenho um monte de pet, né? Se você só tem um Ou dois Ou três No máximo Tudo bem Mas eu tô cheia dos pets, gente Tá virando uma bagunça isso aqui Porque eu tenho pet repetido Mas, enfim Vamos lá Agora Agora o outro modo É a pizza Eu já peguei uma bebida Antes Por quê? A bebida te ajuda A entregar a pizza Então eu fui lá embaixo Peguei a bebida Trouxe ela aqui em cima E agora Quando eu for pegar a pizza Eu tomo E pego Entendeu? Que aí Eu tenho mais tempo pra usar Então vamos lá A gente pega Desce E, ó Olha só Como eu pulo É que eu pulo Um pouco mais alto Mas mesmo assim Se você tomar a bebida Você já vai Pular bastante E vai ajudar muito, gente Olha só Mais outra entrega Ali Boa Eu gosto mais De entregar a pizza Do que de pegar Os negocinhos do robô Porque eu acho muito chato Pegar os negocinhos do robô A pizza é mais fácil Vamos lá Pizza é mais legal Olha lá Entreguei E aqui eu posso ganhar 180 Se eu assistir o vídeo Ou 120 Eu acho que se eu jogar Mais uma vez Quer ver? Vamos jogar mais uma vez O da pizza Vamos lá Eu vou aproveitar E pegar outra bebida Aqui, ó Dessa aqui De pulo Peguei? Não Mas também Se eu ficar gastando Em bebida Eu não vou ganhar Tanto dinheiro, né? Tem esse detalhe Ó, peguei Vamos lá Agora Deixa eu jogar Mais uma vez Que eu acho Se você joga Duas seguidas Ou mais Ele aumenta Quer ver? Vai Toma o negócio Agora A gente Pega a pizza Boa Vamos lá Vamos ver se aumenta Eu acho que sim Vamos ver Ah Aqui tem Tem uma placa Que acende aqui Não sabia Que legal E aqui A gente vem Entrega pro cidadão Oi Tudo bem? Ah, não é esse É ali Achei que fosse aquele Gente É porque normalmente Eles são assim Eles ficam parados No meio do nada Ó lá Tipo esse aqui Toma Muito obrigada Tem como ter esse capacete Que ele tá usando? Depois eu vou dar uma olhada Que ele tá usando um capacete Que eu nunca vi Ninguém é usando Vamos ver Eu acho que aquele ali Vai ser o terceiro Que a gente tem que entregar Quer ver? Ele já tá parado ali Mas não consigo clicar nele Só pode Eu acho que aquele lá Vai ser o terceiro Quer ver, gente? Ó, entreguei Agora Ah Tá mandando pra lá mesmo Viu? Vamos lá Vai acabar ver o efeito De pulo Acabou Aqui Era esse Tá vendo? Ah, não aumentou não Mas mesmo assim A Lilica tá crescendo Boa Ó lá Onde a Lilica já tá Boa Gente Eu tô usando a máscara Pra entregar pizza Igual os do iFood na vida real Enfim É Deixa eu dar uma olhadinha Que eu queria saber Se tem esse chapéu aqui Que ele tava usando Ah, tem esse daqui É esse daqui De futebol americano Entendi Tem sim Ah Entendi Deixa eu ver Eu não tenho essa coroa, né? Eu acho que eu vou comprar Essa coroa por um tempinho Vou mudar Não De unicórnio é mais legal Deixa de unicórnio Vai Agora Vamos lá Agora a gente pode ir pra corrida Também A corrida Você pode usar Sem ser Sem armadura Também na corrida E pode usar A bebida Na corrida Tá, gente? Uma coisa que pode ajudar Ou não Também, né? Às vezes atrapalha Mais do que ajuda Mas a bebida Também dá pra usar Na corrida Às vezes você não precisa Tomar uma coisa Mas você vai com ela Na mão Tá vendo? Ó, pega aqui Eu sou ruim na corrida Já vou logo avisando Não sou boa Essa corrida não Vamos esperar Esperando outros jogadores Ninguém vai jogar não Comigo? É que eu tô jogando Num horário que não tem Muita gente Pessoal Por isso ele tá vazio Porque já é Meia noite Mais de meia noite Ó lá Eu acho que Eu acho que dá pra jogar Sozinho Se não aparece ninguém Dá Ó lá Eu tomo o negócio E Ó lá Olha só O que acontece Mas às vezes Atrapalha Tá vendo? Ó Às vezes ele atrapalha Então Pode não compensar Usar o negócio Ó Passei por cima Não dá pra passar por cima Ai que perninho Vamos passar aqui Ó O bom aqui ó Já dá pra vir até Vixe O negócio Só porque eu falei O negócio abaixou Ai gente Eu falo que eu não sou boa Essa corrida Aqui ó Também tem esse problema Tá vendo? Ele dá um pulo muito alto E aí tu não consegue Vim direito aqui ó Aí foi Agora foi Dá pra passar por cima Do labirinto Tem esse detalhe Dá pra passar Eu não sei se Se a armadura dá Mas eu acho que dá Tenho quase certeza que dá A gente joga de novo Pra gente ver Vamos lá E aqui dá pra pular mais Também ó Boa Ó lá Isso que é ruim Essa parte é ruim Porque você tem que pular ali Só que não pode pular muito Bom Ganhei duzentas Eu acho que Quando tem mais gente Você ganha mais E a Lilica vai crescer Eu vou jogar mais uma vez A corrida pra Lilica crescer Vamos jogar de novo gente É que eu vou ganhar Não tem como Só tem eu Ah Apareceram outras pessoas A próxima corrida Começa em 15 segundos Boa Vou lá buscar o negócio A bebidinha Não Eu busco Eu vou Não vou buscar não Dessa vez eu não Eu ia O que eu ia testar? Ah não lembro Nem lembro o que eu ia testar Esqueci Ai gente Eu vou ter Dessa vez eu vou Eu vou sem a bebidinha Vamos ver Mas a armadura também Dá um pulinho A mais né Vamos lá Mais 10 segundos Esqueci Que eu ia testar A Lilica Ela tá lá em cima Ó Vamos lá Agora tem mais gente Eu provavelmente Vou perder Porque eu não sou boa Na corrida Não tem jeito Nem com essa armadura Aqui eu consigo jogar bem Nem com essa armadura Eu jogo bem Mas tudo bem Ó lá Nem Nem vale Ó lá Ó A armadura atrapalha também Tem essa Ó lá Ai me dei mal agora hein Me dei mal hein O Davi fofo Vai ganhar de mim Boa Agora aqui o labirinto Corre Corre Ó lá Vou ficar pra trás Ah Eu errei a parede Eu errei a parede Aqui Ai Minha chance de passar ele Aqui Minha chance Ai Perdi minha chance Aê Boa Ganhei Ah Pelo menos agora Eu dei sorte hein gente Ganhei Ganhei mais Que tinha mais gente A Lilica cresceu Foi pro nível 2 Boa Top Olha só Aí Ganhei 350 Então é isso gente Fizemos aqui Os negócios de ganhar dinheiro É claro que dá pra jogar Sem a armadura né Dá pra jogar sem tomar bebida Mas a bebida já ajuda bastante né Também aqui na corrida E pra entregar pizza E são essas formas de ganhar dinheiro Aqui no PKXD Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Me segue no Instagram E é isso Muito obrigada Valeu Falou E tchau E tchau Tchau E tchau E tchau Obrigado.